A Prefeitura de Juiz de Fora tem um convite muito especial a te fazer. Contribuir para a definição das prioridades que daremos para a nossa cidade nos próximos 4 anos. Nós chamamos essa ação de Plano Plurianual. A diferença é que antes ele era feito dentro dos gabinetes da Prefeitura. Agora ele terá participação popular, a sua participação. Funciona assim, bem parecido com o que acontece na sua casa. Na sua vida, você decide o que é prioridade para gastar dentro do seu orçamento, não é? A Prefeitura quer que você contribua para dizer a ela como e onde gastar os recursos. Afinal, é dos seus impostos que vêm os recursos do município. Portanto, é você, sua família, sua comunidade que podem e devem dizer no que é mais importante investir. A Secretaria de Planejamento do Território e Participação Popular montou uma forma de todos participarem. Entidades, conselhos, seus amigos e você opinam sobre o que será melhor para a cidade. Dessa contribuição, surge uma primeira versão do documento. Depois, ele vai para a Câmara Municipal. Os vereadores também opinam. A versão final vem para a Prefeitura. E assim, vamos ter uma gestão onde todos e todas decidem o que é melhor para juiz de fora. Participe, se envolva e divulgue!